Olá, criançada, tudo bem? Eu sou a Tia Ercília e hoje nós vamos aprender uma mensagem muito importante, muito preciosa e valiosa para a nossa vida cristã. Então, vamos lá? Hoje nós vamos aprender a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster. Então, vamos lá, galerinha? Hoje nós vamos estudar o breve catecismo de Westminster para crianças. Vai ser vários vídeos, tá bom? Que a tia preparou para você com muito carinho para a gente aprender sobre o breve catecismo. Mas você deve estar se perguntando, tia, o que é breve catecismo? Você não sabe o que é breve catecismo? Nós vamos ver agora, tá bom? O breve catecismo é um dos nossos símbolos de fé. Nós temos três símbolos de fé. O que é símbolo de fé? Símbolo de fé é onde está o que nós cremos sobre a Bíblia, tá bom? Então, nós temos a confissão de fé de Westminster, que foi feita para os adultos estudarem a Bíblia. O catecismo maior de Westminster, que foi feito para os jovens aprenderem mais sobre a Bíblia. E também temos o breve catecismo de Westminster, que é esse que nós vamos aprender, tá bom? É sobre esse, o breve catecismo de Westminster, tá bom? Esse é para as crianças e é sobre ele que nós vamos estudar. E a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster é, qual é o fim principal do homem? Você sabe qual é o fim principal do homem? Você não sabe para que Deus te criou? Não sabe? Então, é isso que nós vamos aprender agora nesse estudo, tá bom? Qual é o fim principal do homem? Para que Deus te criou? Você não sabe para que Deus criou você? Será que Deus te criou só para você ficar jogando no videogame? Será que Deus te criou só para você brincar com os coleguinhas? Ou só para estudar? Será? Vamos então aprender juntos? Então, vem comigo. Deus nos criou para glorificar a Ele e alegrar-se nele para sempre. Isso mesmo, Deus nos criou para glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. E essa resposta, para que Deus te criou? para glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Mas você deve estar se perguntando tia, o que é glorificar? Eu não sei o que é glorificar. Então, nós vamos ver no dicionário o significado dessa palavrinha glorificar, tá bom? E o significado é glorificar é igual a proclamar a glória, exaltar e celebrar. Proclamar a glória, isso quer dizer que nós fomos criados para falar da glória de Deus, proclamar, sair falando e divulgando o nome, glorificando ao nosso Deus. Ele nos criou também para exaltar a Ele e também para celebrar, para fazer essas coisas com muita felicidade, celebrando o nome dEle com muita alegria e com muito amor. Isso mesmo. Então, para que Deus nos criou? Para proclamar a glória dEle, para exaltar a Ele e com muita alegria e alegrar-se nele para sempre. Isso quer dizer que nós devemos celebrar o nome dEle com muita alegria e obedecer a Ele com muita alegria. Mas como que nós podemos glorificar a Deus? Vamos aprender como que nós podemos fazer essas coisas? Ah, outra coisa. Nós devemos fazer essas coisas pelas razões corretas, pelas razões certas. Tudo o que nós fizermos deve ser com as razões certas. E que razão seria essa? Nós devemos fazer as coisas que agradam a Deus com a motivação maior de agradar a Ele, aquele que nos criou. Quando você for brincar com coleguinha e ele começar a brigar com você, você deve pensar assim, se eu brigar com ele, vai glorificar ao meu Deus? Será que vai glorificar a Deus se você brigar com coleguinha? Não vai glorificar, não é verdade? Então, você tem que fazer o quê? Olha, eu não vou brigar com você, porque isso não glorifica ao meu Deus. Isso mesmo. Agora que você sabe que você tem as razões, tem que fazer as coisas com as razões corretas, você tem a opção de escolher se você quer fazer as coisas para glorificar a Deus ou não. E ele nos fez para agradar a ele. Então, vamos lá. E o que a gente pode fazer para glorificar a Deus? Nós podemos falar com eles mesmo orar. Orar em família, orar sozinho. E o que é orar mesmo? Como a gente já aprendeu, orar é falar com Deus. Isso mesmo. Orar é falar com o nosso Senhor e Salvador. Nós podemos também ler a Bíblia. Na Bíblia, nós sabemos que temos orientações e nós vamos saber como nós devemos seguir os nossos caminhos, sempre glorificando a Deus. É onde nós aprendemos como que Deus quer que a gente faça as coisas para glorificar e exaltar o nome dele. E nós devemos também louvar o nome dele. Louvar com hinos, louvar com cânticos espirituais, louvar a Deus de todo o nosso coração, meditando na letra da música sempre e louvando a Deus com todo o coração. Você já viu o que você acha de serrar uma madeira com uma escova de dente? Tem como serrar uma madeira com a escova de dente? Não, né? A escova serve para escovar os dentes. Isso mesmo. E o serrote? Você já pensou de escovar os dentes com um serrote? Nossa, seria uma confusão, né? Não dá também. Isso mesmo. Mas por que que não dá? Não dá porque nós, seres humanos, construímos coisas com propósitos específicos e Deus, nosso Criador, também. Ele criou você para um propósito específico, como a gente acabou de aprender. E qual que é mesmo? Por que que Deus te criou? Para glorificar a Ele? Isso mesmo. Agora, diante disso, nós pensamos assim, que decisão você vai tomar diante desse conhecimento? Você vai decidir glorificar a Deus com sua vida ou não? Daí fica essa pergunta muito importante para a sua vida. Você quer ou não glorificar a Deus com suas atitudes? Então, vamos aprender um versículo? O versículo de hoje é 1 Coríntios 10, 31. Vamos ler junto com a tia? Quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa? Façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Vamos repetir tudo juntos? Quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa? Façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Muito bem. E vocês têm que repetir esse versículo várias vezes na semana, tá bom? Grava um áudiozinho e manda para a tia. Vamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração? A tia vai ensinar um louvor novo, tá bom? Eu vou cantar a primeira estrofe e você já vai saber como canta a segunda, tá bom? Vamos lá. Vamos louvar a do Senhor juntos. E é assim. Louvai-o, louvai-o todas as crianças Deus é amor, Deus é amor Amai-o, amai-o todas as crianças Deus é amor, Deus é amor Louva e adoraio todas as crianças Deus é amor, Deus é amor E aí, aprenderam? Então vamos cantar junto com a tia, tá bom? Louvaio, louvaio todas as crianças Deus é amor, Deus é amor Servio, servio todas as crianças Deus é amor, Deus é amor Amai-o, amai-o todas as crianças Deus é amor, Deus é amor Louvaio, adoraio todas as crianças Deus é amor, Deus é amor Muito bem, ficou lindo, galerinha! E é isso aí, aqui nós terminamos a nossa primeira aula do breve catecismo E eu te espero na próxima aula Eu espero que você pratique o que nós aprendemos hoje E a tia está com muita saudade, tá bom? Tchauzinho e até a próxima aula E aqui nós terminamos a nossa primeira aula do breve catecismo de Westminster Onde aprendemos pra que que fomos criados E vimos várias formas de como glorificar ao nosso Deus Espero que você pratique no seu dia a dia Tudo o que nós já aprendemos hoje, tá bom? A tia amou estar aqui com vocês E eu espero vocês na próxima aula, tá bom? Beijinho Tchau, tchau!